Não, mas tem Instagram de fofoca que são legais. Sim, e que postam a verdade, né? Porque tem uns que só postam notícia fake. Às vezes nem é sobre mim, mas eu vejo, sei lá, a notícia de um amigo, de uma pessoa que eu, sei lá, que eu tava no dia, vi o babado acontecer e, sei lá, distorceu. Nem foi assim, tá? É, nem foi isso tudo aí, não. E você tem haters? Tenho, cara. Como você lida com isso? Tantos? Tenho alguns aí, mas eu não lido com eles. Eles têm que lidar comigo. Caralho! Nossa, essa foi a melhor resposta que eu já vi de haters. Não usou palavrão, não usou nada. Caralho, desceu até o óculos aqui em 2021. Mas é, mas pensa, os haters, eles que acompanham a gente, a maioria segue, né? A maioria tá aqui, ó, vendo todos os stories, vendo o podcast agora. Deve tá a gente olhando assim, hein, essa mina. Sim, cara, eles tão acompanhando a gente, então eles têm que lidar com a gente, porque eles sabem quem a gente é, a gente nem sabe como que é a cara dele, não segue, então a gente não lida. Não, mas você tem essa maturidade, ela tá zoando com isso. É verdade, é verdade. Mas no começo... Mentira, gente, eu já fiquei triste, sim, já fiquei na cama com raiva. Já mandou se fuder. Já respondi, respondi hoje, uma menina botou. Tirei até print aqui, ó, não sei se eu vou poder falar, porque... Não, não fala o nome, mas fala o que que é. Não, mas olha o que ela botou, ó. Curou o desvio de século. Só fala besteira. Ah, eu respondi. Ela, pois chupe o meu pau. Eu não ia falar isso, mas... É, já... A melhor resposta aqui, caralho. O melhor resposta. Só fala besteira. Na moral, eu vou... Às vezes eu respondo pra me divertir com reto assim, mano. Caralho, mano, te amo. Não, maravilhosa. Pois chupe o meu pau. Pois chupe o meu pau, só fala besteira. O que ela vai falar? É, eu falei mais besteira ainda pra não ver. O legal não é nem o pau, é o pois chupe o meu pau. Eu vou usar essa. Pois chupe minha rola. Vai, vai, vai. Não, não, eu vou usar o contrário. Pois chupe minha buceta. Pronto. Porque ela não tem, eu não tem. Pronto, a pessoa vai ficar sem saber o que falar. Caralho, não, ela não vai responder nunca mais, cara. Ai, gente, porque falou que eu falei besteira, eu fui lá e falei mais besteira ainda. Então, o que que você tá vendo? Dá vontade de falar. Então, o que que você tá perdendo seu tempo vendo besteira, porra? Sai daqui. E direto, tipo, eu respondo a música. Aí você entra num perfil, tá lá, seguir de volta. Ah, tomar no seu rabo. Vai se fuder, você que quer reter, vai se fuder, mano. Pois chupe, não. Pois chupe, meu, não. Pois chupe. Pois chupe.